Tu és o Deus que me vê Tenho todas as respostas Pois eu sei, por toda minha vida Eu vou, eu vou, eu vou, eu voumalar Ah, terrorist é,eté . . !!!! E tornei a voz de Deus Senhor Enquanto você canta, Deus quebra a maldição da tua casa Enquanto você canta, Deus quebra o grame de inveja A palavra de maldição Enquanto você canta, Deus quebra a prisão emocionais Se você ganha, Deus quebra o grame de inveja Sem eu subir ao céu Eu cheguei lá em sala Sem alguém cantar Com nada de confusão Nunca pôdei Me agarro sem salão Do que eu vou dar Jesus, escuta, Deus quebra o grame de inveja Canta! Eu cheguei lá em sala Eu cheguei lá em sala Eu cheguei lá em sala MasB10 Um Black Mn Eu quebra o grame de inveja Enquanto você canta, Deus quebra o grame de inveja Omberio de amante Com nada de confusão Enquanto você canta, Deus quebra o grame de inveja ? Se eu vencer, se eu vencer Se eu vencer, se eu vencer Te adorar é o meu prazer Você tá sentindo o que eu tô sentindo aqui nessa noite? Canta! Se eu vencer, se eu vencer A CIDADE NO BRASIL 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 A Céus e Terra se postam pra ti adorar E o presente de Deus enviou Até o vento se cala pra ouvir tua voz E a Céus e Terra se postam pra ouvir tua voz E a Céus e Terra se postam pra ouvir tua voz Se eu fosse você, eu tava com glória a Deus aí Eu tenho uma fudal pra você O mestre Já chegou Pra te ajudar Já chegou pra te ajudar Já chegou pra te ajudar O teu marco não vai naufragar E se você quer nessa bola, dá pra o nosso Senhor nessa bola